A gente vai ficar registrado Oh meu Deus, não sei Meu Deus Que foi, velho? Encontrou um vagabundo Pô, ele tá com um Barcelona aí Tô atingindo um lugar Encontrou um vagabundo Parece que era titã não sei o que que tava escrito ali Encontrou você É, 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 me encontrei Fifra Eu me encontrei em você Acaba não, mundão Daqui a pouco tem uma partida que promete ser de arrepiar exclusiva pra você na tela da EA Sports Cagado? Queimam o chão É que enfim, hein Já vem em casa Piscou, perdeu Na tela Vamos nessa A partir de agora É, é bom me avisar É bom me avisar, tá? Porque aquela hora demorou pra desbugar também Deu uma até um gol Agora já desbugou Agora eu não sei que isso É Real Madrid E Real Madrid Essa partida vai ser legal de assistir E eu espero que os gols saiam em boa quantidade Escalado Escalado Confirmado Esse é o Real Madrid No gol Temos Courtois Rüdiger vai jogar com Éder Militão no meio da defesa Valverde vem pro jogo com Belleran pelo meio E lá na frente Dois jogadores comandando o ataque Trava, ainda tem jogo Caralho Tá demais Coloquei mais uma Agora ele mal conseguiu Ele errou Escantei o batido Ele tá tentando fazer aquele golzinho Estilo Fifa, tá ligado? Ah, velho, esse item não serve nada Que tá na moral Caramba, porra, olha o passe Escalado Confirmado Ah, mas eu vi você correndo Eu falei, é lá mesmo Você tá correndo Rüdiger vai jogar com o Nátil no miolo da zaga Toni Kroos aparece com o Valverde no meio E o time entra com dois jogadores espetados no ataque Caralho Que? Ah, e eu tô falando que ele faz golzinho tipo Fifa Que vai se enroscando e empurrando Merda Ah, por isso que a gente jogou em casa dois Real Madrid Milani, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca A bola fica ali, correndo perigo E ninguém conseguia tirar ela da área Pediram pra levar o gol A gente tinha visto que era um gol de Real Madrid Toni Kroos Pegar o time por aqui Jimmy Júnior Ah Bizarro Agora eu não peguei o time da corrida Bizarro Ai meu Deus do céu Que aquele fez Jogou tão bem agora Gente, quanta ruindade O louco narrador Tá me queimando Caralho Caralho Enviado a Pericosa Quero ver Qualquer Radi O O Se tem que pisar percambi Caralho Nossa . 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 Deixa o Real Madrid prosseguir. E toma uma posse. Luka Modric. E tem arrebeço por ali. Vem Modric. Tem apoio por ali. Meu Deus. O deficiante está em forno. Valverde. Rabisco, passou de passagem. Falhou a marcação ali. No miolo da área. Vem bola cruzada. Estou bem na trave. O tempo tem de bala que eu vi. Vendi. A bola foi ótima. E botou pra correr. E não deu certo a jogada. Tinha potencial, não deu em nada. O que que dá pra dar o Ix? Carvajal. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Toque pro Vinícius Júnior. Chega bem na área. Faz a interceptação. Acumulou, tá ligado? Acumulou. É escanteio a favor do Real Madrid. Quer dois gols de vantagem no placar. Já tá vencendo o jogo. E arremesso para o Madrid. Acumulou de novo. Tá apertando a cabeçada. E na hora que foi apertar o passe, saiu a cabeçada. Modric. Cruzamento perigoso. Afasta da linha de defesa. Qualquer coisinha, escantei pros caras. Chega e tira. Numa boa. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. Bola bloqueada. Tem pressão. Toda hora tem um pezinho ali, velho. Que chato isso. Toda hora um pezinho do adversário, velho. Com a bola, Rodrigo. Mendi com ela. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Bellingham. Arrisca por elevação. Nas costas. Pra correr. Se você encosta na bola, você manda pra trás, velho. Ele deu o carrinho. Ele deu o carrinho. Ele tocava. Rodrigo. Ele tentou alcançar, eu acho. Ah, filhado. Acho que foi isso. Minha. A bola muda de lado. Finalzinho do primeiro tempo. Placar apertado. Mas quem vem de fora, vai perdendo, cara. Isso. Vinícius. Vinícius. Boa. Vini Júnior. Acredito. De tanto. Dá a bola pra longe do gol. Para isso. Dá pra bater. Ah, o cara tirou a bola de mim, velho. Eu chutei. Você escutou o barulho aí, ó? Apertando o botão? Apertei umas três vezes o botão, velho. O cara tirou a bola de mim, vagabundo. Tá impedido. Tá impedido, velho. Usou o super chute. Trouxe. Pra aumentar a diferença. Dois gols separam os times agora. Eu não entendi. Ele parecia impedido, né? Parecia, né? Vendi. Puta gente jogando tão bem, velho. É, eu acho que é bom, né, velho. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. É bom que daí os caras começam a fazer isso aí, ó. Que gracinha. O juiz apita. Final da primeira etapa. Não, mas... Os caras deram dois chutes pro gol, velho. Na moral. Eu acho que ele jogou melhor. Vamos pegar aquele lance do vinho. Mas eu acho que ele deu o carrinho pra alcançar a bola. Porque eu acho que adiantou, tá ligado? Mexe na bola. Começa. Recomeça o jogo. O Real Madrid tem uma bela vantagem à frente no placar. Parecia o jogo agora, se for a onda. Ai, graças. Tá ganhando por mais torno. Cross. Esse é Tio Ameni. Cuidado. Tony Cross. Foi de recuo. Tony Cross tem a bola. Nátio Fernandes. Nátio Fernandes. Bola perdida. Não sei o que o cara fez. O cara meteu 11 atrás aí, na moral. Vai, Luiz. É você, Luiz. Descidio. Opa! Pira de meta! Meu boa bola pra casa. O cara fica tiantando a bola, caralho. Então, essa adiantada de bola eu não peguei o jeito dela ainda, velho. Namorão. Caralho. Boa! A recuperação de medida pesada ele fica de pé. Aí pare. Ah lá! Fez igual, velho! e eu nem adiantei eu só até parei de correr algum dividido no campo inimigo e retoma é uma merda ele não deixa eu pegar uma jogada de velho velho eu tentei tirar do meu impedimento ainda quero ver é para fazer para o goleiro olha só o rodrigo eu apertei o botão de cavadinha oxi a mãe tentar fazer mais cavadinha o saludo o saludo olha só d yet e aí is ...verde, enfiou, bola rápida, chega, zaga e toma. Pô, ele tá brincando aí, Titã, se você tiver as moralzinhas, ele vai entregar. Tio Ameni. 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 Que isso? Ah, falta onde? Foi mal trombado, diz marcas faltas, velho. Trombada, velho. Ah, para o inimigo. Ah, não, vai não, velho. A bola sai, hein? Escanteio para o Madrid. O cara chutou para o espaço a bola, velho. A aposta agora é deles. Tio Ameni, quero ver. Olha o gol! Salva o time! Que desvio! Com coragem, sem cometer o pênalti, só na bola. A rapaziada se aproxima, quero passe. Você viu o Vinicius? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Beleham, olho nele. Porta fechada, olha o perigo. Defensa! Passa! Cross, bate, dá na área. Bate para longe, tira o perigo. Bola no Bellyham. Tive que tocar para trás. Mente com ela. Tem espaço, dá para avançar. Não, a gente não marca bem esse gol mais. E o goleirão afasta. Dá um soco na cara dela. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Ixi, foi morto. Já estou. Leu bem para interceptar o passe. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Segue no contra-ataque. Cruz, manda a bola para trás. Nossa! Entrou no gol. E foi pênalti, velho. O goleiro não derrubou. Pelo menos o de honra, né? A gente está jogando muito melhor. Olha o pênalti, olha. Pênalti, velho. Ele não pega a bola e pênalti. Estou comigo. Caiu um perigo. Ele não vai jogar mal. Ele vai ficar trocando banho na cara. É. De onde? No placar. Dois a um, um. As vezes na onda vai, Quarenta e quatro minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Dividida limpa. Devolve, devolve. Ah, deu gol de isto, mas você viu para onde foi. Foda. Até pegar o jeito do jogo de novo, é diferente, velho, o jeito do jogo, tá ligado? E acabou o jogo. Olha o juiz, velho. Uma derrota na ponta, agora é bola pra frente, Vilani, nesse começo de temporada, eles ainda são fortes candidatos ao acesso, só não podem diminuir o ritmo. É, saideira que eu tenho que comer. Vou puxar, vou puxar aqui. Eu, eu acho que a gente jogou melhor com o cara, depois eu vou assistir o jogo na live, eu acho que a gente jogou melhor, velho. Você pediu um convite pra mim? Você pediu um convite pra mim? Você pediu um convite? Uhum. Mas daí eu saio aqui e aceito o seu convite, como é que faz? Sim, é que eu tinha saído. Entrei de novo. Ah, tá. Agora você é o líder, meu. É que eu não mexi no time, eu fui daquele jeito que vem. Faz um jeito teu aí. Olha a gamertag dos caras que jogou com a gente. Mendingão, 157. Mateuzão, 17. Não sou um amigo não, né? Eu acho que é, ué. Mendingão e Mateuzão. Não jogam nada, vocês dois, viu? Vocês são ruim pra caralho. A gente só perdeu porque o Titano tá com lag. E os dois golzinhos de FIFA, de ficar empurrando a bola com a barriga, tá ligado? Golzinho de FIFA, né? Graças que tem esse golzinho aí. Qualquer um faz esse golzinho de ficar empurrando a bola. Deixa eu ver o que você mudou. Você colocou o Militão, você colocou o Bellinger no ataque, o Vini. O Rodrigo na direita. Não mudou muito não, só o Militão e o posicionamento do Bellinger. Eu vou... Eu vou... Eu vou ter o Couto, ó. Só que a coisa é quebrada. Histórico. Dois, duas derrotas, uma vitória. Tá bom, pô. Se a gente ganhar agora, fica 50% de aproveitamento, né? Demorando pra achar a partida. Você mudou a... Ah, não, encontrou. Eu ia perguntar se mudou a parada de achar a partida também. É hoje o dia. Vamos nessa. Promete ser demais. Você já sabe. Se tem jogão, tá na tela. Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Puta, eu sou azul agora, até desbugar. Imagens ao vivo do Santiago Bernabéu, aqui Madrid, capital da Espanha. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes. Então que seja um grande jogo. É o Real Madrid. E Real Madrid. Villani, a expectativa pra hoje é grande. A temporada deles tá muito legal. Tanto que a gente tá na quarta rodada e muita gente já gosta que eles vão subir de divisão. Vamos ver se confirmam. Eu achei que você tava confundido, que você ficou demorando pra tocar. Que lambança. Uma saída de bola terrível. Um presentaço do goleiro. Deu muito mole. Faltou atenção pra ele no lance. É 9 tem nesse jogo. O goleiro também joga, tipo. Tem que saber jogar, pô. Tio Ameni com ela. Valverde. Tio Ameni. Perdem a bola. Rodrigo. É agora. Domina bem. O cruzamento pode sair jogando no moral. Vai dar pro Belling, ó. Nossa. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. Que bola pra empatar. Aê, pô. Enfiei, hein. Nem pedi a bola, hein. Pra empatar o jogo. Ainda bem que você fez. Senão eu ia levar xingamento pra caralho. Aparece bem no corte. Boa bola pra correr. Olha a cabadinha. Olha a cabadinha. Gol. Que cabadinha. Joga a luva, goleirão. Tá faltando um cara ali pra fazer cobertura no meio da zaga, véi. Dois a um no placar e a bola volta rolar. Caralho, acabando de fazer um gol. Tio Ameni. Militão recebe. Ai, Vinícius. Tony Cross desce. Tem opção. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Valverde. Use o corpo como se fosse escudo. Eu odeio isso, mano. Ô, louco. Quando dá um bate-rebatos, cai a pôr. Deu pé na frente, irmão. Tony Cross. Federico Valverde. Toque pro Vinícius Júnior. Chega e tira. Deu uma boa. Dá pra partir da lateral. Agora com o Bellingham. Bellingham pra fazer. Salvo, volei. Descanteio cobrado. Atenção. Vem. Vem. Avança bem, ganha campo. Olha o gol de empate. Tenta segurar, não tem sobra. Mal no cabeceio. Longe. Eu toquei pro Valverde, mas ele... O passo é o computador que escolhe, velho. Eu toquei no Valverde, tá ligado? Não tem sobra. 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 É o computador que escolhe, velho. Infelizmente. Isso todo FIFA é assim. E o time vai pro ataque. Muito automatizado, às vezes. Às vezes fica automatizado até demais. Você quer ir no boneco e não vai. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. É melhor nem trocar. Deixar o computador trocar sozinho. O cabeceio vai longe do gol. Sem perigo. É só tiro de merda. Caiu. Ele conseguiu chegar na bola, mas não teve como mandar na direção do gol. Bom trabalho da marcação. Tio Ameni. Debuto. Meu Deus. Bola perdida. Ele não deu... O que a cara fez, mano? O que a cara fez, mano? O que eu falo, cara? O braço. O cross. Bellingham. Olho nele. Mendy Gomella. Sai o cruzamento. Vem pra área. Ah, Rodrigo. Pra fora. Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar. Bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto. Um rei do rolê. Que bosta. Mendy. Albot, tira a bola. O Real Madrid tem espaço pra jogar na beira do campo. Atenção. Vinícius. Agora, pra deixar tudo igual. Ficou na marcação. Meu Deus, caramba. Não era possível. Afasta a bola, Carvajal. Bellingham. Rodrigo tem a posse. Interceptado. Aparece a defesa por ali. A gente domina o jogo, mas não ganha. Passe errado. É arremesso. Aqui com o Rodrigo. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. Aqui, ó. Rodrigo. Rodrigo. Boa. Lá vem o Real Madrid no ataque. Houve o desvio. É arremesso. Arremesso? Chega pra cortar. Ah, pentei lá na área, mas não foi. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Chega bem pra fazer o corte na área. Vinícius Júnior. Ah, não vamos ganhar com a live na performance, cara. Ah, eu não vi nada. Eu só vi o gol. Eu tava muito livre. Desculpa. Eu tava muito livre. Eu não vi nada. Eu sou grão. Não é, hein? Vê a bola, Mendy. Melzinho na chupeta. Que bola. Só, meu amigo. Pronto. Não me xingue mais. Do Real Madrid. Que empata o jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo. Villani. O Real vai pra cima. A vida é uma aventura. Eu só vi o gol, velho. Eu não mudei pra nenhum lugar. Ali a gente entende quando o jogador, né? Não olha só. Não me dá. Não me dá spoilers. Não me dá. Que isso, cara. Parece um cara que nunca quer comer a mulher. Tô louco. Isso existe? Existe bastante. Eu, eu, eu. Eu, como é que é? Eu, eu, eu. Eu, eu, o David Jones. Não me chupa. Não me chupa. Esse cara que te pute muito chupar. Ai, voltou o Arasca. Voltou o Arasca. Céu azul. E tá acabando o segundo segmento. Titã, a gente só empatou. O empate tá bom. O empate tá bom. Ó o caralho, pô. Eu quero amassar esse jogo da puta. Ah, a gente já tá amassando. O problema que... O jogo insiste em não deixar a gente ganhar, velho. A gente tá amassando o cara desde o início. Porque a gente tá jogando pelo Gamecast. Esses caras aí de contrário. Esses caras aí de contrário. Sabe como é que é? A gente joga certinho. Defesa, ataque. Tudo bonitinho. Aí o cara faz essas jogadinhas de FIFA aí. De empurrar com o... Ah, gente. Ah, que é isso? Ah, que é isso? Olha como que a gente joga bonitinho, ó. A gente joga certinho, velho. Ó. Ó o Valverde. E eles perdem a bola. Agora é pra voltar com o Valverde. Toque pro Vinícius Júnior. Valverde é raçudo. Valeu o esforço. Mantenha a bola no ataque. Sem perigo. Aqui embaixo, Vinícius. Aqui embaixo, Vinícius. Mendy. Vinícius Júnior tá com ela. Ó, ó. Fiquei sem saber o que fazer com a bola, velho. Belyham. Então, mamá. O Real Madrid, atenção, terceiro pro ataque. Win? Mendy. A banda? É. Era uma... Era uma banda gay, né? Mas tinha umas músicas legais. Nossa, ele gosta? O ataque vai se desenhando. Eu gosto das músicas. Eu não vou cair nessa, não, velho. O contra-ataque avança. Perde a bola de chance. No contra-ataque desperdiçado. Vamos concentrar aí, Titã. Senão a gente vai perder esse filme. Cara, pelo que é, mano. Roselô. Roselô é bom no videogame aqui, pô. Agora vai. Vinícius Júnior. Você vai me matar, porque eu já fiz cagada. Já, já, lá, fez. Então, galera. Bellingham. Ah, entrou na cagada, velho. Entrou na cagada por debaixo do goleiro. Nossa, o culpado falhou muito, velho. Não, mas bateu na bunda. Bateu na bunda do... Tá piorando. Bateu na cagada, bateu na bunda. Ô, esse gol do cara aí foi bonito. Só que eu errei com o goleiro lá. Ah, é? Lembrei. Você deu na bola. É, mano. Fico com essa porra de recuar pra goleiro. Tem que recuar. Tem que aprender a jogar. Você tem que aprender a jogar com o goleiro jogando comigo. Isso não é de desigir, não é de desigir, não é de desigir. Não é de desigir, não é de desigir, não é de desigir, não é de desigir. Tá bom, velho. Vamos fazer o quê? Tá bom, mano. Eu vou deixar ela mais gay, só pra te incomodar. Cara, o cara não quer jogar, não? Olha lá, bateu na bunda do jogador 22. E é verdade, viu? Na bunda do Rudiger. É. Agora que eu vi, mano. Senão o goleiro ia catar, velho. Senão ele ia catar na bunda ou na bunda ia catar? Pô, por que que o cara não desiste logo do jogo, né? Porque tá pegando dois, né, mano? Tu vai ficar colocando tempo aí quantas vezes. É, ele tá botando na tática revolucionária. O hack. É, tipo eu, né? Ou eu fui dar uma cavadinha hoje. A minha cavadinha não deu muito certo, não. Tipo bunda? Não. 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 O que é o cara que é o cara que é o cara que é o cara. Metro a metro, do ataque. Desce sem marcação. Não tava impedido, velho. É que cópia. Não. É que cópia. O cara sabe que o cara é o cara. Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Olha o Klaus. Pode explorar a lateral. tá livre na ponta, perdeu, matou o ataque, Brahim Dias, esse filme, Valverde, chega cortando, eu toquei no meio pro Bellingham, toquei no Bellingham e foi pro outro cara, tá ligado? vai sair golzinho de Fifa, tá vendo, tem que ver, é golzinho de Fifa isso ai ó, isso não é falta não, eu, o cara me deu um bico é inegável que tá bom de ver esse jogo aqui, dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados, ninguém quer saber de segurar o empate não, falta pros merengues baterem deu certo, deu certo, vai vai, voltei, Rodrigo, perde a bola na dividida tá, vamo lá, vamo lá, vamo concentrar que a gente ganha esse jogo, a gente desconcentrou com o Diego aí, o Diego é foda tá na live aqui, o Diego, ainda bem que você não adicionou o áudio Vinícius Jr., recupera a bola, ainda no campo de ataque, quero ver é, a gente ta indo se você errasse esse gol, eu ia te xingar tanto, vei De quem sabe, de quem tem presa, ele passa à frente no placar com esse gol! Tá bom, eu quero ganhar, se foda, se foda. Gostei meio que o que você está aqui. . . Não, eu quero ganhar, velho. Se foda. . . A gente é um time, não é? . . O gol verde, vai fazer pra matar! Aí, ó, era isso, ó. Caiu dentro, né? Tá fazendo ganhar uma negativa. É, é o dedo do técnico, ó. E não para de sair gols, os times vão se lançando ao ataque, que jogo! Eu senti o dedo do intervalo, mas eu senti tudo isso. Luka Modric. Toque pro Vinícius Júnior. Boa lançada no biolo, quero ver! Hum, valeu a pressão já perto do gol! Modric. Atenção, bateu! Bem, bem! Ficou esquisito, lógico. Chegamos a quarenta do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentado. Sobra campo e ele dispara. Rebate o goleiro da Riva! Vai sair disso! Você é amarelinha! Eu não sei o nome. Lei da vantagem aplicada, a bola é do Real Madrid! Faltam! 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 Faltam seis aqui, cheguei. Vou pegar o rebote do goleiro. Faltam! 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 E não tem bom pra voltar pro jogo! Vamos, vamos, vamos que a gente marque esse gol agora, vamos que a gente marque. Ah, Juiz! Não deu nem um minuto! Que torcou com a vitória do Real Madrid. Deixa eu passar os melhores momentos. Ah não, fez que sair. Foi uma vitória pra trazer muita confiança pro grupo. Se eu não sair eu acho que passa os melhores momentos. Ó o Bélica pela bola da partida... Foi ma Ponta Ju. A gente ganhou de virada, né, os caras saíram da frente Ah, aparece aqui pra mim Pode ir, tchau E aí, Diego O que você quer falar na live aí? Não sei Eu só visei você aqui, que tá em live Ô, Diego, quando você vai jogando Aí vai percebendo que o gráfico tá melhor mesmo Por favor, filha Tava falando pro Titã, ô, Diego Que até o 2019, 2015, 2019 ali Tinha muito desgaste do gramado enquanto você jogava, tá ligado? Aí parece que eles começaram a tirar isso Então, mas agora colocou de novo no 2024 O cara dá carrinho, faz aquele rastro, tá ligado? É, conforme você vai jogando, você vai vendo as diferenças, realmente Porque a primeira vista ele parece mais feio, tá ligado? Aliás, você vai jogando, você vai vendo as diferenças Não, mas joga de dia pra você ver aqui na tarde A iluminação é em tempo real, pô Ah, é? Ou você tá falando... Eu morro FIFA? Sim, pô Que massa, eu sabia disso aí, não Nos outros não tinha, né? Não Não Por isso que na hora dos replays é tudo a 30 fps, entendeu? Ah, então é o primeiro FIFA a colocar iluminação em tempo real Pô, você percebeu uma coisa? Esse aqui até agora não aconteceu O jogo na chuva, velho Eles diminuíram o jogo em chuva, em neve, essas coisas? Não sei, eu joguei na chuva, eu disse que eles jogaram na chuva Mas você que escolheu, né? Não foi aleatório, né? É, eu que botei Então, o aleatório parece que eles tiraram, velho Tipo, se você jogar a carreira lá e tal Parece que não tem mais jogo em chuva, tá ligado? Esse motor Frostbite aí é bom na chuva Eles mudaram pro Frostbite no 2018 ou 2019? Não, 2019 17 17 É que até a 16 era aquela A mesma motor gráfica do 2014 Era aquela Ignite 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 Ignite, é Aí depois eles mudaram pra Só que A Ignite não era gráfico realista Mas ela tinha essas paradas de detalhinho pequeno É, física, né? A física Física, uns detalhinho pequeno Os graços de armado Isso Só que aí se tu pegar A iluminação era muito estranha Era bem datada Ah, sim Lembrava o jogo de PS2 Isso Não é muito realista Ah, esse gol aqui É, eu lembro que a Ignite É, eu lembro que a Ignite foi assim Acho que é Ignite É, Ignite Porque esse motor aí Ele era mais focado no desempenho do jogador, né? Na física Ou gente Parecia o mais realista possível, né? Mas na questão de gráfico Ele era bem datadinho Bem datado Ele tinha uns detalhinhos também Com a camisa A camisa tinha Ela me enchia Parecia de borracha Tipo assim Era estranha a movimentação da camisa Era bem esquisita Agora ela parece mais um tecido, tá ligado? Sim Então ela parecia mais uma peda de borracha E eles já usam aquela tecnologia de formação de tecido, né? Que é bem pesada É Sim Eles só ficaram meio frustrados Porque a FIFA não quis aceitar o valor lá, né? Aí tiveram que tirar o FIFA do nome É E aí eles vão fechar com a 2K, né? Com o pros direito Da FIFA, né? Será que vem coisa boa lá? Porque o basquete e o 2K é moda É, exatamente E eles investem bastante em física, né? Porque jogou em 1K lá Parece que tá vendo uma partida de basquete, né? Exato E o 2K, nesses últimos de nove gerações Eles conseguiram aliar isso com realidade, né? Com o gráfico real Porque o 2K perdi em questão gráfica antes, né? Ah, agora os gráficos tá foda também, né? É Tá foda A entrevista é bem feita, cara Na feira da quadra lá Nossa senhora E aquelas danças lá? Ah, bem feita pra cara Parece de verdade Os mascotes, tudo Ah, cara Eu adorava ver aquele mascote do Bulls lá Aquele coisinho do Bulls lá Fazendo as bobiças lá, tá ligado? Mexendo com a patéia É muito engraçado, cara Pensa no jogo pesado É o NBA 2K 2023 que tá, né? É, é 100 e... não, 24 160 GB 160 GB, velho É muito grande O pod tem isso, cara O Black Ups lá O Cold War E eu acho que nem é o... Ah, não Tem um que ganha Tem um COD que ganha Que é aquele gratuito Aquele gratuito é pesadão, né? Ah, o Warzone é... Quase 200 Não, não é não, cara É 130 GB 130, 135 GB Ah, então o NBA é um dos mais pesados que existe, então É Ah, o Mortal Kombat também O Mortal Kombat, o primeiro, o último Saiu o último agora, que é o 1, né? Então o reboot, sei lá No reboot É, remake, reboot O 1, ele é 172 GB, cara É um jogo de luta, velho Pô, louco, velho Já vai mais de 20% do SSD Já viu... Já jogou a campanha do 11? Dá pra tu baixar a normal Ou toda em 4K, velho Aí é tudo em tempo real O gráfico E isso aqui em 4K É bem feito pra caramba, cara É muito bem feito o 11 Só que quase 200 GB Não, cara Ele dá 110, 120 GB só Então, mas é bastante, velho Tô doido É, pra um jogo de luta é bastante, cara E eles tinham prometido Porque, lembra do Red Dead 2 do Xbox One? Ele é 135, né? Aí uma das promessas de nova geração Usando aquela Xbox Archive Dead Dead, sei lá É Eles disseram que os jogos viriam menores Mas não tá vindo não, velho Tá tudo vindo grandão Apesar que o Hellblade A média... Não Até que eles são pequenos, cara Se tu pegar ali o... Ó, o Hellblade 40 e poucos GB Então, o Hellblade eu acho que já usaram bem a tecnologia Porque o jogo é pesadíssimo 4K, gráfico no talo É, o Forza é bem grande também O Forza é quase 100, né? É mais que 100, né? Mais? Aqui, ó, quer ver? Não tem que estar... É mais que 100 Eu sei que é 120, eu acho que é 300 GB Ah, velho, assim, é ruim, é Mas eu prefiro que venha assim do que venha nos grafos de Playstation Ah, é Ah, lá vem tudo capado, né? Não tem jogo nova geração lá no Playstation ainda O Diablo é... O Diablo, eu acho que era 70 GB 60 e poucos GB É o outro que lá no Playstation É tudo zoado Tudo capado Parece... O Diablo no Playstation é uma coisa No Xbox é outra Parece até jogo diferente Cyberpunk é 82 GB 86, se não me engano Vi que eu já venho, velho Vou dar uma mijada Vou encerrar a live aqui Falou